aqui quem escreve pra você Lucas é um homem arrependido eu preciso muito que você leia minha carta e cara eu tô desesperado eu não sei o que eu faço fiz uma besteira e o meu casamento está em risco foi assim amigo eu sou casado meu casamento graças a Deus é um casamento maravilhoso e minha mulher Lucas não tenho do que me queixar aconteceu o seguinte amigo a minha esposa me chamou pra ir pra um casamento de uma prima no qual estaria presente só os melhores amigos a família eu falei olha eu não sou muito fã de estar no meio de muvuca principalmente a tua família que eu não sou chegada a tua família mas eu vou foi assim Lucas o casamento foi aqui na cidade mas a festa do casamento é numa chácara que perto de Altamira e minha esposa fez questão de ir pro casamento e ir pra essa chácara também pra essa festa lá que tinha carne assada tinha cerveja aquela coisa toda tá e aí Lucas eu mesmo sem querer ir fui pra agradar minha esposa chegando lá chegando lá a família toda aquele negócio falaram que era só parente Lucas o que tinha de gente estranha lá pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida tava lá mas aí Lucas Pontes não é que começou a ficar bom o negócio começou a tocar um paredão de som Lucas paredão de som tocando e aquela gente toda alegre bebendo dançando aí Lucas Pontes eu já comecei a me soltar também sabe comecei a me soltar comecei a ficar eu tenho um problema comigo eu não posso beber Lucas Pontes porque se eu beber demais ai 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 se eu beber demais Lucas Pontes eu sabe eu fico doido por isso que eu sempre evito beber não é doido de tá brigando não eu gosto de dançar quando eu bebo eu gosto de dançar eu gosto de sabe que negócio todo moço dançar ficar de boa brincar contar piada rir esse é meu defeito eu sou muito quietinho quando eu tô é sem beber nada mas quando eu bebo hum aí eu me solto Lucas e aí eu comecei a tomar um negócio de um uísque amigo e esse uísque começou a esquentar e eu comecei a ficar de boa pensar que não amigo Lucas eu já tava dançando no meio do povo dançando e puxava uma pra dançar puxava a prima da minha esposa aquele negócio todo dançava com a noiva e foi bom demais Lucas Pontes foi bom demais amigo Lucas mas acontece que a minha esposa ela começou a sentir dor nos pés começou a dar sono nela ela disse ó fi fica ai fica a vontade aqui é a família pode brincar pode beber eu te conheço eu sei como é que é você você quando tá bebo gosta só de dançar então eu acho que isso não é problema não dance a vontade e eu vou me deitar eu vou descansar um pouquinho vai minha filha vai e aí ela já foi Lucas só que desde a hora que eu tinha chegado nessa chácara tinha o diabo de uma mulher que me olhava de lá rapaz essa mulher me comia com os olhos desde a hora que eu cheguei na festa com minha esposa cheia e olhava pra mim conversava com as amigas e eu não conheço eu não conhecia aquela turma e aí quando a minha esposa saiu amigo Lucas essa bichinha se aproximou de mim detalhe tudo parente da minha esposa ali era a família da minha esposa que tava lá nessa chácara essas meninas eu não tinha visto mas aí Lucas e eu dançando lá aquele negócio todo pensar que não lá vem o cão da mulher oi oi vou dançar bora e aí eu agarrei na cintura dela e aquele forrozinho bom e nós dançando ai 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 aí a música terminava eu largava ela corria lá pegava uma mandorzinha de uísque comia um pedacinho de carne aí começava a tocar forró por lá e veio o diabo da mulher de novo bora bora de novo bora tu gostou de dançar mas eu gostei é porque tem gente que dança rodando eu não sei dançar assim eu gosto de dançar do teu jeito tu dança paradinho fica mexendo só com espinhaça eu gosto então bora e aí comecei a dançar com ela de novo amigo Lucas e ai 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 e aí toda hora moça eu ia lá tomar uma mandorzinha de uísque e sentava um pouquinho mas quando tocava uma musiquinha live e ela bora bora e eu comecei a dançar com aquela infeliz e gostar Lucas Pontes mas chegou uma hora que ela eu já tava meio bebão moça eu já tava assim meio alto do chão sabe e ai ela ela baixou no meu ouvido e disse eu quero fazer xixi vai menina espera aqui eu tenho medo de cobra bora comigo olha eu não sei se é uma boa ideia não bora menino não eu não posso não vá só ó tem um beiquim bianqui entre aí então tá bom e ela foi Lucas pensar que não live e ela bora dançar eu digo bora e ai Lucas eu já tava ficando meio doidão teve uma hora Lucas que o uísque subiu totalmente pra minha cabeça e ela mais uma vez falou no meu ouvido dessa vez eu não vou só não o que é menina eu quero fazer xixi de novo eu tô bebendo cerveja bora comigo ah então bora Lucas e ela agarrou na minha mão ó o primeiro vacilo que eu dei quando ela agarrou na minha mão Lucas as primas as parentes da minha mulher tudo com o oi grelado em cima de mim mas eu bebo moço pião bebo tu sabe que é o cão purim eu na maior inocência achei que tava fazendo um favor e ela agarrou na minha mão saiu puxando pro beque escuro ai 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 Lucas Pontes tá mas eu não fiz nada até aí tudo bem ai eu fiquei parada assim perto de um banheiro que tinha lá e ai ela entrou por trás no escuro e foi lá fazer as necessidades dela e eu fiquei ali Lucas Pontes pra tu ver o tanto que o diabo atenta eu eu na minha na minha pura inocência só tava tomando meu whisky moço pois ai Lucas essa menina quando ela saiu do banheiro ela pegou na minha mão e aproveitou que tava no escuro Lucas e ela disse bora dançar aqui dançar aqui no escuro é tentou com menina bora e ai me abraçou e ficou e eu bebo tu acha que se eu tivesse bom eu tava fazendo um negócio desse moço só de eu ter entrado nesse beque escuro com essa menina já foi minha sentença de morte as primas os parentes da minha esposa já ficaram de olho em cima de mim Lucas essa menina começou a dançar comigo lá no escuro ai ela disse eu posso dar um beijo na tua boca menino tu beijar na minha boca eu sou casado menina o que que tem desde a hora que tu chegou eu tava te olhando menina mas eu não Lucas e não deu nem tempo eu terminar a frase eu senti só aquela boca quente Lucas Pontes aquela boca quente triscando na minha Lucas e o uísque subiu pra minha cabeça de vez e como eu já tava ali naquela situação eu retribuí o beijo que ela me deu Lucas eu a beijei de volta e garrei no cabelo dela assim por trás e beijei com força apertei a cara dela na minha no meio desse beijo Lucas Pontes eu vejo uma claridade eu tô ali Lucas de olho fechado e quando eu abro o olho lá nessa chácara é cheio de refletores as primas da minha mulher que tava deitada a bichinha ligou refletou cara e todo mundo que estava ali viu quando o refletou ligou e viu eu beijando na boca dessa mulher Lucas cara o efeito do uísque passou na hora quando o povo viu ficou todo mundo com vergonha Lucas aí baixaram a cabeça começava a conversar as primas da minha mulher cutucavam uma com a outra ficaram todo mundo sem reação sabe e aí eu acordei e vi a loucura que eu tava fazendo menina tu é doida tu é maluca quer acabar com meu casamento sua doida o que que tem tava tão bom sai de perto de mim Lucas eu saí meio tonto sabe pisando alto no chão e com uma vergonha amigo Lucas eu não fiquei mais ali quando tudo isso aconteceu eu saí ali de ponta de pé fui lá na minha esposa cutuquei ela minha filha bora pra casa minha filha o menino tá tarde deita aí não minha filha bora eu quero ir pra casa tô com dor de cabeça só tem remédio em casa eu trouxe remédio menino tá na bolsa eu quero ir pra casa e aí Lucas nessas alturas eu já tava bonzinho do uísque bonzinho uma vergonha bicho e aí Lucas eu 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 vim embora com minha esposa e pensando na besteira que eu tinha feito cara acontece que minha mulher não tá sabendo de nada mas eu tenho certeza absoluta de que as primas vão contar pra ela eu tenho certeza Lucas Pont de que alguém tirou uma foto ali porque o meu vacilo foi grande cara mas eu nunca traí minha esposa eu nunca fiz esse tipo de coisa mal uísque a cachaça tomou de conta dos meus pensamentos eu beijei essa outra mulher na frente do povo e pior tudo parei da minha mulher ah Lucas Pont se eu pudesse voltar no tempo cara por enquanto a minha esposa não sabe de nada ainda mas eu sei que uma mosquinha vai zoar no ouvido dela Lucas eu te mando a carta porque é o seguinte eu chamo minha esposa pra conversar e falo toda a verdade pra ela falo toda a verdade que aconteceu que eu bebi demais essa menina me chamou pra conversar e aí chamou pra dançar aquele negócio todo a gente dançou ela pediu pra mim acompanhar pra ela ir no banheiro eu fui e lá ela me atacou e o pessoal virou mas eu não queria eu conto logo toda a verdade antes que alguém dê com a língua nos dentes e distorce a conversa e conta coisa que não existiu pra minha esposa cara eu conheço minha esposa e se ela desconfiar bicho essa mulher ela tem coragem de me matar conheço ela é quietinha calminha mas é valente que só o cão conto logo toda a verdade Lucas antes que alguém passe na frente e conte a história de outro jeito ou não Lucas fico caladinho na minha e espero alguém tocar no assunto e vou lá e explico pra ela possa ser que ninguém toque no assunto também né Lucas me ajude pelo amor de Deus eu sou um homem arrependido amo minha esposa amo meu casamento mas eu dei esse vacilo devo contar logo tudo pra ela ou não me ajude pelo amor de Deus me diga o que eu faço Lucas Pontes o que eu faço amigo vou te dar um conselho é melhor tu chamar logo teu esposo e falar a verdade pra ela porque ela é uma pessoa como você disse maravilhosa né como você descreveu então ela não merece ser enganada não e eu vou te falar uma coisa o cavalo branco o cavalo ele demora mas quando ele dá um coisa meu amor ele é certeiro viu certeiro converse lá com sua esposa antes que vier uma abelhinha zoando no pé do ouvido dele saber por outro que aí o bagulho vai ser pior rapaz tu tá vendo porque não pode tá dando confiança pra marido pra homem deixar o homem só em festa ou deixar sair pra jogar bola porque mete o pé pela mão entendeu aí agora a culpa é da bebida né ele fez o que fez aí agora a culpa é da bebida bebida não a culpa é dele mesmo que foi safado entendeu e eu espero que a prima dela conte pra ela e largue ele pra ele largar de ser besta é a Márcia Borges dê seu conselho pro moço o que que cê diz vai logo conta tudo pra esposa diz que vacilou tomou demais e sem querer sem querer beijou na boca dessa mulher e aí o povo viu ou não ele fica caladinho na dele ele tá arrependido não faça mais e pronto né qual o conselho que cê tem pra ele diz ou não diz é Luca nesse caso se eu fosse ele eu contava logo a verdade porque ele vai contar né pra ela o jeito que aconteceu que tem alguns parentes que eles além de mentir ainda vão aumentar né ai ai rapaz é complicado viu conte logo a verdade antes que a mosquinha conte no ouvido da sua esposa sua esposa mandou valente que é o Marcos Antônio minha opinião é que você conte logo a verdade conta logo né rapaz fica calado quietinho no seu cantinho vai que ninguém conta isso passa se ninguém contar aí cê vai contar fazer um inferno na sua vida mais cedo fica quietinho no seu canto cê não podia ter vacilado cê vacilou agora quieta Lucas pra começo de história esse homem ele não tava bêbado ele fez o que ele fez porque ele quis porque se ele tivesse bêbado realmente ele não tava contando essa história aí essa carta aí não relembrando de tudo que aconteceu não então ele fez foi porque ele quis não foi por causa de bebida não e aí o que que cê diz bom dia aqui é o lastim do Itatá bom dia eu gostaria da minha opinião falar direto pra esse cara olha você conte logo pra sua esposa conta conta não deixe que os outros contem não que se os outros contarem eles contarem com diferença vá lá você mesmo chame ela conversa com ela diz pra ela o tamanho do teu vacilo que tu deu e posso até te garantir que ela vai te perdoar agora se ela saber por boca de terceiro criatura você tá perdido viu então adianta faça faça o certo conte pra ela tudo que aconteceu até porque se você ama ela faça um jeito de não perder viu cara que mulher boa não se encontra em toda esquina não tá esse aqui é o conselho que eu tô dando pra você tá bom é conte pra ela a verdade não deixe que ela sape por boca de terceiro senão você vai perder a sua sua esposa olha aí voz da experiência mande seu áudio vou botar no aqui vou dar um recadinho pra você mas eu vou botar seu áudio o que você disse pra esse moço ele errou ele disse que bebeu demais e deu esse vacilo conta logo pra esposa ou fica caladinho ei seu Zé Ruela presta atenção viu tu vacilou ó meia ficou foi pro pé não pra mão abestado é o que meia ficou pro pé não foi pra mão entendi não oi Lucas Ponte bom dia e aí de jane tomara que ela descubra e meta o pé na bunda dele porque ele é muito safado são aliás nem todos os homens mas a maioria são tudo safado tomara que ela descubra e meta o pé na bunda dele que é pra ela prender que não pode ver um rabo de saia ô amigo é triste uma situação dessa eu passei por uma situação assim aí foi a mosquinha lá contou ai não quiser me entender é triste você pode se preparar que é o fim ô passeira minha opinião é que a traição começou no momento que você percebeu que ela estava trocando o olhar com você e você deveria ter ido logo deitar com a sua esposa mas já que aconteceu fica na moita fica na tua e reza e não faça mais e Lucas ele já queria fazer está usando a cachaça como desculpa acaba muito acaba sem vergonha sem falta de respeito dessa e bota a culpa na cachaça menino se fosse a mulher ele ia entender dizer que era a culpa da cachaça menino primeiro vai vai ser que ele devolvia de volta sem futuro é que é a Rosana que está falando ô meu amigo tu já viu porra lembrar de alguma coisa dá uma de esquecido tu não lembrou de nada tu não sabe de nada se alguém falar algum parente falar meu amor eu não lembro de nada nem como eu fui pra casa se você me levou se eu fui sozinho se eu fui de carro se eu fui de avião não fale nada meu jovem fique na sua que você não lembra de nada não lembra nem da cachaça que bebeu dê uma de desentendido não vá se falarem alguma coisa é parente parente gosta de aumentar as coisas deixa quieto amigo vai logo lá no cemitério cava tua cova compra tuas velas então bota agora tu te lascou se eu contava minha opinião é essa que é pra frente se eu contava porque isso aí acontece o homem tem que ser safado mesmo fica mais romântico homem quieto não presta não minha opinião é essa tem que ser safado com certeza ela vai gostar se não tiver uma safadeza não rola esquecido Transcrição e Legendas Pedro Negri